Eu só pratico um gajo samba, corpo bonito bode lomba, jeitinho lindo de princesa Mas perdi tempo com outras mulheres, e com você eu não quero perder Eu faço tudo pra te merecer, eu sou pirata e tesoura é você E o meu problema já acabou, a vida hoje veio a ti pro sol Hoje eu não vou entrar da janela, porque tenho que falar com teu pai Pra filha teu Beto, pra filha não é do bem, é bola de jeito, faz-me viver tipo rei Pra filha teu Beto, pra filha não é do bem, é bola de jeito, faz-me viver tipo rei Mas isso aqui hoje não importa, só quero mesmo falar com a tua filha Quase é dela minha rainha, eu também posso ser a monarquia Mas isso aqui hoje não importa, só quero mesmo falar com a tua filha Quase é dela minha rainha, eu também posso ser a monarquia Eu vou te levar pro céu, perdi pela missão pra Deus Eu vou te dar benção pra gente, eu vou te dar benção pra gente, eu vou te apresentar os meus Hoje eu não vou me aguentar, e essa bitch que eu querarella que eu quero casar Eles também até podem tentar Mas esse brilho não vão apagar Falei que eu não penso, não quis, estou vi Tás a ver qual é o preço, porque insisti Hoje tá pegando, não tens como ir Eu vou te levar pro céu Prezi permissão pra Deus Vou te dar bênção do além Eu vou te apresentar os meus Eu vou te levar pro céu Prezi permissão pra Deus Vou te dar bênção do além Eu vou te apresentar os meus Eu vou te levar pro céu Prezi permissão pra Deus Vou te dar bênção do além Eu vou te apresentar os meus Eu vou te apresentar os meus Obrigado.